não se dignou a responder a uma questão tão simples, mas que era considerada como muito relevante para os municípios. Mais ficámos a saber que os pedidos de transferência da localização das farmácias deveriam ser dirigidos pelos respectivos proprietários que as pretendessem transferir dentro da área geográfica do município ao Infarmed, o qual teria de deliberar no sentido de considerar apta ou não a nova localização da farmácia. Ou seja, deveriam a seu tempo ter sido observados a salvaguarda da acessibilidade das populações aos medicamentos, a sua comodidade, bem como a melhoria ou aumento dos serviços farmacêuticos, da promoção de saúde e do bem-estar dos utentes. Contudo, perante a morosidade e ausência de prestação de informação por parte do Executivo, desconhecemos se foi ou não emitido o parecer prévio previsto na lei sobre a mudança da loja em causa e de como melhor poderiam continuar a ser prestados os devidos cuidados de saúde. É que estava em causa um problema de interesse público cuja resolução exigia uma pronúncia atempada da Câmara, no sentido de emissão de parecer prévio à autorização da transferência daquele estabelecimento. Emissão de que o Executivo, mais uma vez, se demitiu quando podia ter acautelado o impacto negativo do seu fecho junto dos cidadãos. Por tudo o que foi disposto, os verdes saúdam os peticionários pela sua participação de cidadania, agradecendo o muito oportuno contributo da doutora Cristina Martinho. Tomara que todos os despachos garantissem este nível de oportunidade e excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente.